do caso do coronel Marcos Rocha. O julgamento que começou a acontecer foi no caso de Edivaldo Neves, inclusive ele que foi mantido no cargo por unanimidade do voto 7 a 0, está aqui, 7 a 0, votos do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, que é o mesmo tribunal que vai julgar Marcos Rocha e Ieda Chava. Vamos à matéria, para estabelecer a verdade? O deputado Eide Brasil recorreu à Justiça Eleitoral contra o deputado Edivaldo Neves, do Patriota, que é contra a deputada Ieda Chaves União Brasil, suplente, ele quer o mandato, ele quer o mandato. Na sexta-feira, dia 22, acabou perdendo a batalha por 7 a 0. O ex-deputado alega abuso do poder econômico nas últimas eleições. O Tribunal Regional Eleitoral julgou a ação de Eide Brasil contra o deputado Edivaldo Neves, que foi mantido no cargo por unanimidade. As críticas aí da Brasil não foram propriamente pela ação movida contra o deputado Edivaldo Neves, e sim devido ao fato do ex-parlamentar incluir na ação um técnico legislativo da Câmara Municipal de Vereadores e um assessor da Assembleia Legislativa e um policial penal. Os honorários de um bom advogado são muito altos, serão pagos por um servidor público, como é o caso policial penal envolvido na ação. Essa situação deixou os demais policiais penais indignados. Na sessão, o procurador Bruno Chaves, da Procuradoria Regional Eleitoral, afirmou que não há o que indique que os servidores tenham trabalhado na campanha durante o expediente, nem gravidade suficiente para justificar a perda do mandato conquistado nas urnas. O relator da ação de investigação judicial eleitoral teve como relator o desembargador Miguel Monico. Seu voto foi acompanhado por unanimidade. E o que eu estava dizendo? Eu estava dizendo de que o caso não é o mesmo caso, mas segue o mesmo rito. Inclusive, o desembargador que acompanhou esse caso é o mesmo desembargador que é relator dos demais casos, o caso do Marcos Rocha e da Ieda Chave, que é o Miguel Monico. Então, ninguém se perde o mandato por ilações. Ninguém se perde o mandato por ilações. O veredito está aí. E o pessoal que está comemorando a queda do Marcos Rocha, que fala, parece sangue nos dentes, como vampiro. Esquece, meu filho. Ele está debaixo de oração. E Deus é justo. E a justiça também. A justiça também. Eu fico olhando a Alvorada do Oeste. Alvorada do Oeste, tudo o que tem aqui foi do governo do Estado. Me fala, durante essa gestão, o que é que aconteceu que foi emenda de algum parlamentar ou alguma coisa que seja mais lutuoso que o governo? Se tem uma praça que as crianças estão brincando todos os dias e várias praças, foi o governo do Estado. Em algumas delas, na maioria delas, há até uma indicação de parlamentares. Mas não foi dinheiro, nem emenda individual. Foi dinheiro do governo do Estado. a ação do governo através da CEOSP do coronel Meirelles, Erasmo Meirelles. Ei, para! 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 Não é torcendo contra o governo que você não ganha nada. Não vai ganhar nada. Inclusive, a sociedade está escancarando diária de gente adoidado. Por que isso? E eu não sou contra a diária, não, tá? Só para deixar bem claro. Mas a sociedade está aí. Vocês estão sangrando e ainda estão tentando justificar querendo a queda deles e na queda dos outros? Para! Isso é feio. Para porque está feio. Não vem asfalto, vem micro-revestimento. Nessas ruas todas foram revitalizadas com micro-revestimento que vai dar uma vida útil de mais de 10 anos o asfalto. É a mesma coisa de ter feito um asfalto novo. Para porque está feio. Para porque está feio. Vamos lá. Me fala o que é. A ETA. Quase. Mais 3 milhões. A ETA. Foi uma felicidade quando ganhou essa ETA. Só está em atraso essa obra porque deu deserto. Não estou nem falando de incompetência. Por quê? Porque o governo do Estado distribuiu recursos para os 52 municípios e as empresas qualificadas não eram suficientes para atender a demanda das obras. A culpa não é do governo. Vamos ser justos. Vamos ser justos. Vamos ser justos. Vamos estabelecer a verdade? Vamos estabelecer a justiça? Vamos. Vamos. Eu acredito que tanto no caso do Divaldo Neves quanto no caso da Ieda Chaves quanto no caso do coronel Marcos Rocha não vai cair ninguém. Vocês vão ficar envergonhados. Vão ficar envergonhados. Escutem o que eu estou falando para vocês. Vão ficar envergonhados. Vão ficar envergonhados. Mas vamos lá. Vamos seguir mais? Falar de Alvorada do Oeste? Vamos falar de Alvorada do Oeste. Alvorada do Oeste. Deixa eu só colocar aqui a nossa imagem em pé para trazer aqui Alvorada do meu coração. Primeiro dizer que na Igreja Assembleia de Deus Nogueira Vaz eu vou estar em festa esse final de semana e você é convidado especial e o Kervo mandou para nós. Somos a gente